Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Não pode dobrar o fio, eu não faço esforço Ao invés de dobrar o fio, hoje eu dobro seu pescoço Só pra você entender, raciocinar O copo é muito rap, sabe que eu vou te gastar Sabe por que na rima, eu cumpro meu papel Tá de boca aberta, mais autista que o elo Não tô mais entendendo, eu vou desenvolvendo Por isso que eu te falo tanta coisa acontecendo Eu boto minha larica, comendo o arroz Você é mais feio que um profiado, e não paga depois Você é muito feio, minha rima é sem receio Por isso que eu te falo, mano, aqui é bem no meio Não adianta você balançar até a sua cabeça Eu faço o meu verso, mano, então só se esqueça Sabe por que, irmão, você cheira por dizia Eu pensei que isso era falso, quando eu vi o seu ouro, fiquei feliz Primeiro errado direito de resposta Fala que vai dobrar meu pescoço Fala que vai dobrar meu pescoço Fala que vai dobrar meu pescoço Tá ligado, mano? Essa é realidade cruel Você é um otário E o elito vai te matar pro céu Por que é assim, mano? Eu não tô panguando, nem vou te matar Cê é tão merda, vou te deixar abonizando Mano, falando do meu bordão Sem caô Vou mandando a rima, meu parceiro Ele chegou O bagulho é muito sério E ele te mata Meu bordão é ouro O meu animado que Eu até atravei porque eu tô começando Bagulho é muito sério E eu tô improvisando O cara tá rindo de mim, mano Você é um otário Você é tão repetitivo E não apresenta vocabulário Eu chego pra tá na rima, mano E eu sou mais eficaz Agora eu vou provar que você é meu cara sagaz Na moral, mano, você é um cusão MC é um caralho, porra mano Você é um vacilão Ôôôôôô Isso aí todo mundo já sabe Que legal coisa 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 Se eu errar a MC aí Paraná, eu consigo um segundo Óó Ó Ó Mano, na moral Tem que ser aqui na rua Que legal coisa que faz Mano, na moral Nem tenta, to com a mina do Notores, mano, você é um otário, você não representa Você não representa e não conhece a história Eu sou Abdueli e faço a minha trajetória É cheia de glória, mesmo se eu perder Porque a parada aqui é boa e eu vou desenvolver Mano, sem querer desmerecer Eu queria um MC bom porque você é um merda e hoje vai perder Tá ligado, mano, essa é a essência Você quer gastar minha aparência, não faço cristalho com excelência É assim que eu faço, mano, na moral, então nem tenta O que ganha é melhor, o que ganha é meu vestimento Porra, é assim que é a ideia de um MC Vou chegar aqui, mano, eu vou evoluir Na moral, você é um otário, nunca vai mandar, sai daqui Você é um merda, você não faz rir, me faz piada, só me faz rir Eu vi que ele me desmereceu, então vou ter que desmerecer também, né Vou ter que desmerecer também, né Eu vou morrar e agradecer a resposta Isso é verdade, falou que vai dobrar minha língua Eu vou dobrar, eu vi, eu vou desmerecer dele Vai dobrar minha língua, te digo como é que é Não dobro a língua com você, dobro a língua com tua mulher Por isso, com certeza, sabe que eu chego e te ataco Eu vou fazendo um veto, sabe, no improvisado Você me chamou de fraco, batulha improvisada Todo mundo aqui na roda, ninguém te perguntou nada Por isso, com certeza, sabe que eu vou te atacar Aqui a inteligência foi vazio, mas tu não dá Sabe por que, irmão, que minha rima é muito rara Você rimou em meu nó e ele cuspiu na minha cara Sabe por que eu vou ter que te dizer Você gosta da minha cara, é diferente E hoje eu piso em você, tu A parada explodiu, não entendi Eu chego com certeza somente pra evoluir Sabe por que eu rimo até liquide Mas se o meme é com certeza você fazer a barba com a unha de tigre Rapaziada, barulho para a batalha Quase Quase, tá frio MCG da MCL Barulho para quem gostou mais da rima do MCG Barulho para quem gostou mais da rima do MCL MCL MCG Para a próxima fase Coraz E aí Tá frio E aí E aí De aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto